Sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu fiquei de férias durante duas semanas Eu estava à espera que alguém, pelo menos, comentasse Ah, mas onde é que está o Etiando? Por que o Etiando nunca mais fez vídeos? E eu voltar de uma forma retomante, ah, bem mal Ninguém perguntou, ninguém se interessou Ninguém deu conta que eu estava de férias Então resolvi prolongar, disse Já que ninguém senti falta Vou mesmo prolongar, não interessa Não quer saber? Mas as férias acabaram duas semanas Depois eu estou aqui de volta ao trabalho E o que eu estava a fazer nesse tempo? Eu estava a fazer um autêntico conjunto de nadas Um monte de nadas Um monte de... É mais sono do que outra coisa Mas também não é que agora que eu voltei a gravar vídeos Que vai mudar, a coisa vai continuar Porque eu não tenho mesmo nada para fazer Então o máximo que eu tenho a fazer é comer, dormir Fazer algumas cenas aqui no cubico E depois voltar a dormir de novo Mas só que vai começar agora o Mundial, a Copa do Mundo E com a Copa do Mundo existe uma coisa que é obrigatória Que é assistir os 32 jogos da competição Então é que é ver tudo Não interessa se vai ter jogo podre Se vai ter jogo bom Mas eu depois comecei a pensar Se calhar o fato de eu estar muito ausente Está me passar muitas rodadas Eu estou a perder muita coisa Mas não, na realidade não É que nas últimas duas semanas Aqui em Angola não aconteceu nada Nada assim tão relevante A coisa mais relevante que quase aconteceu É que parece que o nosso país está a se preparar Para uma guerra no Congo Nada está confirmado O presidente João Lourenço Em um monte de reuniões com Pocahami do Ruanda Que parecem ser os exércitos de ambos os extremos Tipo, cada país, Ruanda e Angola Estão a apoiar um lado diferente Dos que querem guerra lá no Congo E eles estão a tentar conversar e reunir Para saber como é que podem resolver isso Tirando isso, não aconteceu mesmo Não, espera Até aconteceu, aconteceu o Riquinho Que deu uma festa Nenhuma festa, não Um show nos Coqueiros Onde só tinha sete pessoas Sete pessoas se calhar também exagero Lá naquele show Tinha três convidados Alguns cantores Ninguém até agora sabe quem são os cantores E o staff que organizou todo o show Que estiveram lá Tipo, o que aconteceu Ninguém entende Ele ainda disse que vai fazer mais outro show Dia 19 Acho que nesse sábado que vem Quando vai estrear o Mundial Não sei porque esse pai se odeia tanto assim Mas o Riquinho quer fazer mais um show roxa E falando em show Também teve o Nocau Summerland Mais uma vez Onde o Nocau pega fogo Um monte de pessoas ali Um monte de gente Que vai lá atrás de um show Onde paga baludos de dinheiro Para beber seis cervejas E tentar o máximo Ficar bêbado com aquele bocado de cerveja Que tem E fazer as maiores loucuras possíveis Disseram que até Dessa vez Teve muito mais bebida Pessoas que estavam até A traficar bebida De um ponto Para o outro Da festa Mas A realidade é que não Teve assim Um grande impacto Como das outras vezes Porque das outras vezes Aquilo transformava a ilha No autêntico inferno Mas Nessa mesma semana A ilha preferiu estar No inferno próprio Com a festa Da própria ilha de Luanda Durante esse passado Prolongado E em termos de fofoca Que gira Nas nossas redes sociais É que os internautas Resolveram Levantar Uma poeira Que já tinha baixado Há muito tempo Que era O caso do Anderson Mário E a sua ex-namorada Alice Não sei se É mesmo assim Como se deva pronunciar Mas resolveram Levantar essa poeira antiga Coisa que já estava resolvida Epa Fazer um monte de confusão Porque deixou A mulher do sacrifício Blá 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 Um monte De discussão Sem sentido Da vida alheia Enquanto isso No Twitter A nossa conversa Continua a ser A mesma de sempre Sobre aquela questão Da prostituição E do game Se são as duas A mesma coisa Se game é game Prostituição é prostituição Ninguém até agora Conseguiu entender A que ponto estamos Mas se fosse até Provavelmente Para fazer um vídeo E vir falar aqui Seria muito mais interessante Falar sobre a situação Do Brasil Onde depois Da derrota Do Bolsonaro Nas eleições Os patriotários Resolveram invadir As cidades brasileiras E ir atrás Dos militares Para chorar Para terem Um AI-5 Onde eles querem Que os militares Invadam Ai ruas Tomem o poder Para entregar o poder Depois No Bolsonaro É uma autêntica Confusão Uma coisa louca E no meio Disso tudo O que se parece Que não Olha A coisa está boa A coisa está calma Não está A realidade é que Estamos no meio De um caos Nós No nosso caso Aqui os angolanos Estamos aqui Expectantes À espera Que O Youtube Também Eu quero chegar no Youtube Mas não é para falar agora do Youtube Mas estamos aqui expectantes Para que O Angosat 2 Entre logo Em ação Visto que Ele já está 100% operacional E bem posicionado Conforme Estava a ser desejado O que para nós É magnífico Mas em contrapartida Nós estamos a ver Alguns apocalipses Acontecer Nesses apocalipses Até chegamos No caso Do Youtube O Youtube Está pela hora da morte E só aquele Que assiste Assiduamente O Youtube Quem continua Atento A ver O que se passa No Youtube Consegue dar conta É que Primeiras coisas É que As visualizações No Youtube Despencaram Também Descaíram De forma Absurda Até principalmente Os grandes canais Que faziam A plataforma Ter aquele Gás Ter aquela vida Estão a cair Absolutamente De forma Estúpida Canais como The PewDiePie Felipe Neto Ou até mesmo Mister Beast Que são O topo Do topo Estamos a ver Que estão mesmo A cair A afundar Cada dia E parece ser Uma coisa Tão simples Mas é assustadora Porque o Youtube Resolveu Fazer uma guerra Direta com o TikTok E estamos a ver Que nessa guerra O Youtube Está saindo a perder Porque o Youtube Resolveu Agora Priorizar Muito mais Os shorts Para fazer Aquela discussão Com o TikTok Já que O TikTok Não paga Os Coisas Os criadores O Youtube Vai pagar Os criadores Principalmente A partir de janeiro E eles estão Numa Corrida Maluca A ver se Conseguem Impactar O máximo De gente Impactar O máximo De criadores Para que A plataforma Volte A ser forte Mas tem estado A falhar Miseravelmente Porque tem Entregado Mal Os shorts E não Tem entregado Nada Os vídeos Longos Que é A grande Que é O grande Core business Do Youtube Então Tem sido Dias malucos E eu acho Que se calhar Vou se dar Mais algumas Feiras Mas Vai depender De vocês Se vocês quiserem Que eu volte Aqui É você fazer o básico Descer um lugar da tela Se inscrever no canal Deixar o teu like Mundial está aí Vai começar Seja amanhã Sábado E você Vai ficar comigo Acompanhar Nem sei se eu vou trazer Vídeos aqui Mas a ideia É trazer vídeos Então Epá Eu voltei Estou aqui Feiras acabaram Assista esse vídeo Que está aqui Vai me lembrar Poder do concursor Se inscreva no canal Ativa o sino Das notificações Nós nos vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Passe